Opa rapaziada, cês tão bom? Eu tô aqui pra falar um pouquinho de umas teorias minhas que eu tenho pra partida de calamidade Que eu tô muito ansioso pra quando acontecer Então, sem mais enrolação, se você quiser ver mais conteúdo sobre hora e pra normal Se inscreve aí, pô Vamos lá Cara, antes de falar de calamidade em si Eu acho que em todos os spin-offs, pelo menos, tudo indica que sim Vai acabar com a ordem achando um dos sinos Igual tá acontecendo em todos Assim, em calamidade eles só terão que achar três sinos O que deixaria bem menos difícil Fazer numa temporada onde eles tem que caçar selicas e mais um bilhão de coisas Mas mesmo assim, eu continuo achando que calamidade parte 2 vai ser muito grande E eu chuto que ela pode ser tão longa quanto o Desconjuração, que tem 20 episódios Porque não tem como fazer tanta coisa em um intervalo de 15 episódios Mas enfim, o self-to-allou que a gente nunca sabe que passa na cabeça desse cabeludo aí Mudando um pouco de assunto Uma coisa que eu tenho quase certeza É de que a ordem agora tem um conhecimento muito maior sobre Tenebres Por causa dos três que sobraram de sinais do outro lado Eles ficaram tanto tempo lá que agora eles já tem muito mais conhecimento sobre Tenebres Principalmente a Dara E esse conhecimento vai ajudar muito a ordem nessa investigação sobre que essa tal de cidade é possível Eu acredito que em calamidade a gente vai descobrir muito mais Eu acredito que em calamidade a gente vai descobrir muito mais sobre Tenebres em si por causa disso E também a gente vai descobrir mais sobre as pessoas que tão lá Porque até agora a gente só sabe da Irmã do Gal Porque a gente sabe que o Kion falou isso pro Gal O Plautus que tava escrito naquele livro do Anfitrião lá Que tava escrito Plautus em Tenebres Abice Que é Plautus desapareceu nas trevas E também o Guizo que foi mostrado no episódio final da temporada Agora também tem um ponto muito importante Eu acho que enquanto eles estiverem ainda atrás do objetivo principal Que o objetivo principal que eu falo é O Santo Berço, os Sinos e tudo mais O meu mano de jibas vai ficar atrapalhando Metendo ordem de zumbizinho de sangue Pra atrasar o lado deles aí Porque no final de calamidade partiu A gente viu que ele fez um pacto com o Kion E algo que eu não tenho certeza Mas eu queria muito que acontecesse É os personagens sobreviventes dos spin-offs Aparecendo na campanha principal Porque seria um desperdício muito grande de chances Se eu tivesse pelo menos uma referência De como eles estão hoje em dia Ah e também eu tava pensando esses dias Eu pensei que Isso o diferencial de calamidade part 2 Fosse uma temporada dupla Igual que calamidade 1 era pra ser Só que ao invés de ser os vilões Ia ser equipe secundária Só com sobreviventes dos spin-offs Eu sinceramente acho improvável Mas não tem como descartar Que seria uma ideia muito legal Enfim, são só teorias que eu tenho sobre calamidade part 2 A maioria é só brisa Mas às vezes é legal pensar sobre isso Mas enfim Se você tem alguma teoria pra calamidade part 2 Comenta aí pô Enfim, esse foi o vídeo Se você quiser ver mais contudo sobre a área pra normal Se inscreve aí pô Falou Se inscreve aí pô